I'm sitting in the crib dreaming about Lear Jets and Coops The way salt shoots and how to sell records like Snoop I'm interrupted by a doorbell, 352 Who the hell is this? Then you're going to get this vision, you're going to see that my rima is disposed Your name is Prophet, so take a vision Because in fact it's Prophet, because you don't pass from a bosta So, so You say that I'm Prophet, but I'm going to take you You say that it's Prophet, but today you're going to be like a pig So you know that I'm not going to take you Gado, vagabundo, que tudo pelo meu ombro Pelo seu ombro, mas peraí, meu mano O papo é reto, mano, e aqui no cat, eu não caio Por isso aqui, meu mano, cê sabe que eu sou oriundo O papo é reto, mano, isso aí meia igual papagaio Então cê nunca vai ver que freestyle é pesado Até porque eu sempre chego aqui Então é isso mesmo que meu Cep rap vai ser exaltado E você vai ver que o seu Cep nem vai aparecer aqui Cê fala do Cep? E o papo é reto? Se for falar de um Beck eu até bobo Porque o papo é reto, cê sabe, eu não sou moleque Só que cê subiu na balança, apareceu o número que é o protocolo E hoje você vai sentir a dor E você nem quiloronha Eu sou o dichavador, você é a mera maconha Então você dichava tanto Você vai ficar em pedacinhos Então nem me espanto Mas pera aí, meu mano E o papo é reto, cê vai ver que no rap É que eu faço a arte Cê falou que eu sou maconha Tranquilo, eu tô soberano Então isso não é novidade Porque eu sou a melhor parte Então é isso mesmo que você entra na mente É maconha, mas eu te mato tranquilamente Nem precisa de dificuldade É porque você é o modo easy E eu sou o modo hard Tranquilo E o papo é reto meu, mano, cê sabe Aqui eu não dou vacilo Porque o papo é reto, cê morre e cê vai pra força Lembra lá do Calcdut, meu nível é uma casca grossa Você tá na força, é isso que eu vejo no altista Então não diga na coça porque eu sou exorcista Então você tá dentro da força porque é um demônio E hoje eu te mato, você sabe que não tem fone Fechou Barulho pra batalha Quem acha que meu mano GTA levou essa e faz barulho Vote Vote GTA GTA primeiro round Quem mesmo não começa Você falou de força, mas eu sou risonho e causo seu medo É força, mas hoje você joga moeda, eu te trago pesadelo É isso mesmo, você vai ser vagabundo freestyle que não tem pra você compreender Não, não é de pesadelo, se fosse de pesadelo eu seria o Fred Kugger Só que eu vou falar meu mano até aqui de sonho Se for falar de sonho cê vai pensar em sonho de padaria e mil hambúrguer Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Então eu faço tudo e você é um big iskissack Cê falou de iskissack, então tá tranquilo, não tem nem o que que é isso, papo é reto, cê sabe, é um compromisso, tá tranquilo mano, cê sabe que eu não sou moleque, cê falou que cê é big, mas pra mim cê não passa de ismall rap E é isso mesmo que eu faço freestyle pesado, é big ismall rap e você não vai ser notado Então não me diga até nos notórios, porque eu faço tudo, você sabe que meu freestyle é pretórios Cê falou que é pretórios, mas peraí, porque você passa o dia inteiro olhando no cardápio Então cê tá ligado que é aqui eu sou mc, hoje eu dou o bico na sua bunda, cê vai parar aí mancar E é isso mesmo, eu fiz palhaço certeiro, eu olhei o cardápio, tô de GTA, vai ser o plato certeiro Então eu acabo contigo, no tipo beraneiro Então tranquilo, mano, cê sabe que é o proceder, vi os sete cabeças andando sobre as mesas Contando uma verdade só que cê vai perder Cê tá tranquilo, cê sabe é sem vacilo, é tipo um giantete, cê sabe, eu tô tão tranquilo Fechou! Barulho pra batalha! Vocês tão animados aí, então, quem acha que Lofts levou faz barulho? GTA, Lofts, que não age na casa que ele vai ter cheiro faz barulho Quem fez meu comércio, cê sabe, batalha do cigano, nós vamos adiante, o que vocês querem ver? Saque! Eu sou a cara do cigano, nós vamos adiante, o que vocês querem ver? Saque! Ó, 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 ó Vou mostrar aqui o reto é compromisso, cê sabe, essa é a relevância Valeu, tô batalhando com o Faustão na infância E o papo é reto, cê tá ligado que eu te mato, que a pique é revelaçada E, então, tá ligado, né, melhor que eu te mato É Faustão, mas hoje eu não sou Rodrigo, mas eu te mato, me sinto, sou o Faro É isso que eu faço um escancalo O escancado e o papo é retocê sabe que aqui cê vai de ralo Porque o rap pra minha brincadeira é que eu brinco Então tá tranquilo, cê não se vira no sítio e morre nos 45 É isso mesmo, que o rap me abusa É 45, mas hoje você vai ver quem entra na roleta russa Eu sou a roleta que te mata, você é da escolhida e hoje não vai ter baralha Cê falou de roleta russa, então cê falou de Rússia E o papo é reto, eu faço cor de fila de ursinho de pelúcia Então é isso que eu faço, rap em expand Eu sou ursinho, só que eu sou até um ursinho rimante Então é rap relevante, até porque cê sabe que isso é um passe de um prêmio Para aí parceiro, cê tá tranquilo que aqui no rap e aqui eu sou verdadeiro Cê tá ligado parceiro que eu chego à disposição Você é ursinho puff, vou mostrar que aqui eu sou o sumostrão É isso mesmo, o rap tá na minha pele É ursinho, mas hoje eu te atento igual a Annabelle É isso mesmo, se você vai sentir, o ZZ precisa pegar o ZZ Peraí meu mano, é um filme na moral, ele é urso, valeu Zé Colmeia Cadê o catacau? MÚSICA Não é hoje não é hoje Você acha que foi tomando o óculos com as barulhas? GTA! GTA! GTA campeão!